A famosa ordem da alimentação Ayurveda está, de alguma forma, referenciada nesse capítulo 8 do Ashtanga Hedaya, verso 45, em 45. Bom, todas as comidas que não são de fácil digestão, que são pesadas, que são ontuosas, que são gordurosas, que são ricas em carboidratos, que você leva tempo para digerir, como, por exemplo, coisas com cana, coisas com, basicamente, carboidratos pesados, rabanada, pronto, é um exemplo. O macarrão é triste. O macarrão também, mas principalmente coisas que têm amido, devem ser comidas no início da refeição. Então, os carboidratos, o inicio da refeição? É, tudo que é cafogênico tem que ser comido no início da refeição. Cafogênico, que aumenta a cava. Então, tipo assim, inhame, batata doce, que é a tal da ordem que a gente põe aqui no hospital, começa por aqui. O hilo já é gramínea, já é do grupo A, que é o que tem seguido. Então, basicamente, tudo que são as spáteas, tudo que tem amido, você deve comer no início da refeição. E se você for botar aqueles na comida, você joga em cima da batata. Ok? Porque tem a característica de um tuoso, pesado, viscoso e etc. Todas as coisas que são de características opostas devem ser comidas no final da refeição. Então, ou seja, o inicio é cafo, o final é vácuo. Então, o que é o oposto? Seco, leve, adstringente, amargo, verduras, parte verde. Ok? Que é o que eu chamo de grupo vento, quando eu estou explicando. Está certo? Então, o primeiro é o grupo terra, o último é o grupo vento. O primeiro é o mais cafogênico de todos. O último é o mais vatogênico de todos. No meio da refeição, devem ser as coisas que têm a predominância do ácido e do salgado, que é o pita. Então, nesse sentido, o macarrão está mais para ir. Ok? A macarrão nada com molho de tomate, então, com certeza. Ok? Então, é por isso que eu falo, no início, cafo, no fim, vata, no meio, aos seixas, porque ele era pita. Então, a gente sempre deve comer, independente do que você está comendo, na hora em cafo, a pita, vata. Isso é uma das principais coisas que a gente precisa fazer para ter saúde. E a gente deve manter a nossa comida de coisas pesadas, o nosso estômago de coisas pesadas, até um nível médio. A gente deve encher metade do nosso estômago de coisas pesadas. A gente deve encher um quarto do nosso estômago de coisas um pouco mais líquidas. Ok? Então, nesse exemplo, a abobrinha é líquida. Chuchu é líquida. Ok? E a grião, rúcula, é vento. Aqui eu não pese, é leve, é ar. Ok? Então, não entendam essa ayurveda que as pessoas falam, ah, você tem que comer isso de grão. Não é isso. Da tua capacidade digestiva naquele dia, metade daquilo deve ser preenchida com coisas de difícil digestão. Grupo terra e grupo água. Metade. Terra, um quarto. Água, um quarto. Ok? Coisas que são de digestão relativamente mais, digamos, aquosa, vai entrar relativamente no grupo do fogo e do grupo do água. Isso significa que, por exemplo, feijão que está no grupo do fogo é muito mais vento. A carne que está no grupo do fogo é muito mais água. No sentido de que aquilo dali não é exatamente terra, é mais puxento. Ok? Então, a ideia é que nesse grupo da água está tudo aquilo que você consegue apertar. E aí você meio que o segundo grupo é o grupo da água. Então, basicamente, o grupo terra, no geral, você consegue mastigar com a língua. Porque ele não tem tanta fibra. Batata, você, se fizer muita força, a tua língua é suficiente para quebrar aquilo. Ok? O arroz, no geral, você não vai conseguir fazer isso. Ok? O segundo grupo você precisa mastigar. Então, arroz é o segundo grupo? É, água. Isso é um grupo das gametes. Então, terra e água é metade do teu capacidade digestivo. Não do teu estômago. Entenda, não é. Forro é outro quarto. E vento é outro quarto. Então, nesse sentido, quando você come coisa verde no final da refeição, parece que aumenta o espaço na tua barriga. Você já teve essa sensação? Então, um pouco leve, aí você come um pouco de verde no final da refeição, você vê que aumenta a sensação de espaço na tua barriga. Aí, quem é também é do grupo? Aí, esse peixe pode ser com limão e azeite? Para os vatas, sim. Para os não vatas, não. Para os vatas, eu quero dizer que tem que dizer que tem vata. Ok? Quando você falou de abobrinha, não sei o que lá, não água, porque eles também vão ficar. Porque, é, mas emissão um verde mais água. Depois que você começa a entender que existe um grupo verde no final, você vai ver a diferença entre um agrião, que é um verde fogo, e um abobrinha, que é um verde água. E no caso de uma couve refogada? Uma couve refogada, ela vai ficar menos água, porque ela perdeu água, certo? Ela vai ficar um pouco mais lento, até ela estar mais seca. Ok? Ela não seria, a princípio, já lento. Ela não é lento. No sentido de que, quando você come uma coisa vente, se você continuar comendo, a tua boca fica seca. Ok? Essa é a ideia do dedo, que ele resseca. Tá? Então, por exemplo, o que resseca mais? Uma alface ou um brócolis? Inclusive. Ah, é... Alface resseca mais. Então, a alface é mais vente do que o brócolis. Certo? Tchau. Tchau.